Vou te dar um close aqui no material pra pegar, né? Bota pra mim. Eita, Deus. Como é teu nome? Saan. Prazer, Saan. Saan é diferente. E o seu nome de onde é? Não sei. Saan, né? Coimbra, Saan. Saan? Saan. Ah. Você é de alguma comunidade de puna? Não, né? Não. Eu sou de Brasileira de São Pedro. Eu acho que o coração é muito bonito. Eu tive uma trêndida aqui pra lá. Que couro. Sou de Brasileira de São Pedro.